Você vai ficar assim? Eu tô assim, né? Calma, não é? Não me faz rir, é sério? Não me faz rir, é sério? Oi, gente! Vídeo novo no canal e eu estou aqui com participação especial do marido porque a gente vai fazer testes caseiros para descobrir o sexo do baby. Então, sem enrolação, vamos começar do primeiro, que é o mais famoso, que é o da colher e do garfo. Ele vai esconder embaixo de duas almofadas ou dois travesseiros, uma colher e um garfo. E no que eu sentar, a gente vai ver qual é o sexo. Se sentar na colher é menina, se sentar no garfo é menina. Esse é fácil. Então, eu vou lá para o quarto e aí ele vai colocar aqui e aí eu volto e sento. Vamos ver. Pode vir. Nada. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai ver o braço. O que que eu fiz? Ah, boa! Eu faço dois aqui. Eu vou ver. Pode vir. Menina, temos 1 a 0 menina. Agora a gente vai para a do pêndulo, a gente precisa ter ou um fio de cabelo meu ou uma corrente de ouro, pendurar a nossa aliança na corrente. Eu vou deitar aqui no sofá e o Caio tem que colocar a aliança em cima da minha barriga. Se o colar girar em movimento circular, é menina. Se ele fizer o pêndulo para frente e para trás, é menino. O que é que eu vou fazer? É só segurar? Parado? É, se você for aqui em cima assim, não vai fazer nada. Então mexe ele e para aqui. Bom, então estamos 1 a 1. O terceiro teste é somar a idade dos pais, subtrair 1. E se der ímpar, é menina. E se der par, é menino. Então eu tenho 29, o Caio tem 31, que daria 60, menos 1, 59, que é menina. Então temos aí um 2 a 1. O quarto teste é o nome dos pais. Então somando as letras dos dois nomes, se der ímpar, é menina. E se der par, é menina. Então 11 letras. 11 letras seria ímpar, então menina de novo. 4 a 1. 3 a 1. Sou de manas. O quinto teste é um teste que para mim não faz muito sentido. Porque está falando que se eu apertar o meu queixo e fizer uma fenda, é menina. E se não fizer nada, é menino. Só que eu acho que depende muito de como eu aperto. Porque se eu apertar assim, vai fazer uma fenda. Agora se eu apertar, sei lá, assim, não vai fazer nada. Então para mim esse teste não funciona. Sei lá. Vou ignorar esse teste. Vamos continuar com 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. O próximo teste então é a tabela chinesa. Muita gente acredita nessa tabela e fala que dá certo. Então eu vou colocar o print aqui para vocês, para vocês entenderem. Aqui em cima a gente tem a idade da grávida. E aqui do lado a gente tem os meses, que a gente tem que pegar o mês da concepção. Então a idade a gente tem que somar mais um. Porque é a idade lunar que se pega. Então eu tenho 29, seria 30. E o mês da concepção é outubro. Então juntando os dois aqui, está no quadrinho rosa. Então temos aí mais um ponto para a menina. 4 a 1. 4 a 1. O próximo teste eu não sei o que é, porque o Caio falou que se eu lesse eu ia estragar. Então não sei o que eu tenho que fazer. E a sua mão. É menino. Porque a palma da mão para cima é menino. Se fosse... Assim. Assim seria menino. Então 4 a 2. Temos um ponto para menino. Bom, o próximo é o formato da barriga. Se a barriga estiver pontuda, é menino. E se ela estiver mais redonda, é menina. Só que eu não tenho uma barriga. Nem você. Eu não sei dizer. O que vocês acham? Comenta aí. Porque para mim... Não dá para fazer esse teste não. Então vamos ignorar esse teste. O outro teste que eu vi foi de alimentação. Se eu tiver com mais vontade de comer comida salgada, durante a gestação toda, até o momento, é menino. E se eu quiser mais doce, é menina. E eu estou total salgado. Estou até recusando doce às vezes. Então ponto para menino. Isso. 4 a 4? Não sei. Temos uma olhada e é 4 a 3. Então 4 para menina, 3 para menino. E aí eu também vi, além desse da alimentação, também tem o da pele. Que se a pele estiver mais oleosa, é menina. E se estiver mais seca, é menino. E a pele está mais oleosa. Na verdade ela não mudou muito, continua do jeito que estava. Então, menina. 5 a 3. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Porque os outros dois testes que eu vi são com xixi. E eu vou poupar a gente disso. E de arriscar, sujar a casa, cair xixi por aí, me conheço. Mas se vocês ainda não conhecem, tem um teste para fazer com bicarbonato. Que se você colocar o seu xixi no bicarbonato e ele efervescer, é menino. Se nada acontecer, é menina. E também tem o do repolho. Que você ferve a água do repolho. E se você colocar o seu xixi nessa água, se ficar rosa, é menino. Se não, é menina. Mas eu não vou fazer. Então, fechamos o vídeo aqui com 5 a 3. Menina. Menina. Não sabemos o que é ainda. Mas vamos fazer o nosso chá revelação em breve. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser o chá revelação. E a gente vai descobrir, finalmente, se é um menino ou uma menina. E poder colocar o nome dessa criança que a gente fica chamando de bebê. Estou muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, claro que isso aqui são só crenças populares, né? Não tem nada a ver com nada. Mas eu não ia deixar de fazer essa brincadeira. Aproveitar cada minuto dessa gestação e compartilhar com vocês. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.